Pessoal, encontramos nós novamente para deixar aqui registrado um conteúdo para você, contar mais uma historiezinha sobre botija, sobre casa mal-assombrada. Eu vou mostrar aqui para você, eu vou mostrar a frente de uma casa, porque eu já gravei um vídeo. Já está no canal, já gravei um vídeo anteriormente nessa casa. Mas eu passando aqui para fazer mais uma gravação em uma outra localidade, ao disso eu vou aqui mostrar e falar um pouquinho da casa mal-assombrada. Entendeu pessoal? Antes escreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque se você ativar o sininho das notificações, vai sempre chegar bons conteúdos para você deste canal Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo, porque todos os dias, pessoal, todos os dias entra na plataforma um vídeo deste canal. Vamos para o registro? Vem comigo? Então pessoal, aqui eu mostrando esta casa, a frente, vou mostrar só a frente, por sinal ela está com as portas abertas. Eu já fiz um vídeo aqui, eu não vou entrar, porque eu já fiz um vídeo, né? Para não ter repetições, né pessoal? Esta casa é uma casa nova, ela não é velha e ela está abandonada. O proprietário destas terras construiu e largou aqui. Vamos para a história? E quando eu era muito jovenzinho, nossa, nós passávamos de frente uma casa dessa, pessoal. Nossos pais diziam, cuidado que aquela casa é mal-assombrada, ali, acho que ali tem botija. Onde tem casa mal-assombrada, tem botija. Botija, aí você pode estar me perguntando, o que é botija, Ivaldo? É aquilo de carregar água? É não, pessoal. A botija era uma espécie, um jarro, né? Um pote, entendeu? Ali, o povo, os fazendeiros, né? Os capitães da época, os fazendeiros, que era até chamado de coronel, né? Aqueles fazendeiros antigos. Eles pegavam, pessoal, o que eles vendiam, o que eles negociavam. Era tudo em ouro. Não negociavam em dinheiro, negociavam tudo em ouro. E o que era que eles faziam? Vou dizer para você. Eles pegavam, colocavam num pote, né? Uma botija, né? Colocavam ali dentro e enterrava. Às vezes num fogão, dentro da casa, né? Às vezes num quarto, às vezes num pé de árvore, né? Perto da casa. E ali ficava mal-assombrado. O que é que ocorria? O pessoal dizia que, enquanto não fosse arrancada, não fosse dada para alguém, estavam mal-assombrados naquele ambiente. Aí a alma, né? Daquela pessoa, diz, né? Pode ser mito, e pode ser verdade, né? Então, vinha à noite e dava. Dizia para a pessoa, né? Dizia, vai lá em tal lugar. Vai lá em tal lugar, sim. Que ali cava lá o que tu arrancou é teu. Então, pessoal. Ocorria isto nas casas mal-assombradas, né? O nordestino, ele conhece essa história decoradamente, né? Então, ia lá, arrancava, pronto. Acabava o mal-assombrado daquelas casas. Eu conheço um amigo meu, que ele, quando era criança, né? Um tio dele levou ele para arrancar uma botija junto com ele, porque diziam que se levasse uma criança, não aparecia nada, né? Porque quando se ia arrancar uma botija, disse que aparecia mil coisas para aterrorizar a pessoa que estava arrancando, para a pessoa correr e largar ali, não arrancar. e aquela alma continua penando. Isso é a história que o povo conta, né, pessoal? Mas, em alguns casos, eu conheço, eu conheço um cidadão que já arrancou a botija. Não foi só uma, foi mais de uma. Eu conheço ele, ele é vivo ainda. E ele conta. Entendeu, pessoal? Então, está aqui a história da casa mal-assombrada e a história da botija. Olha, pessoal, um pezinho de imbu novo. Aqui tem bastante pé de imbu. Isso é um fruto muito bom. A balde da catingueira, pessoal, serve para remédio, né? A flor da catingueira, tem uma tal de catingueira branca, que o pessoal fala, diz que serve para dor de barriga. se você tiver com uma doença chamada cãibra de sangue, né, eu já tive. Eu vou ser falchá da rapa da catingueira, melhora. É, pessoal. Então, gostaram da história da origem da botija? Hoje não se fala mais nisso, né? Hoje não se fala mais em botija. Hoje, pessoal, se, por exemplo, o Ivaldo arrancou a botija, meu Deus do céu, isso ia dar uma tremenda confusão. Por quê? Porque eu ia ter que prestar conta para as autoridades qual foi a origem daquele ouro. Porque dizem, se dizem que tinha botija com um quilo, dois quilos de ouro. Agora, quais era o ouro, pessoal? Era garfo, né? Garfo de ouro, prato de ouro, relógio de ouro, os talheres, os talheres, incluindo os talheres, tudo de ouro. Já pensou, pessoal? Se arrancasse um quilo de ouro hoje numa botija dessa, você faria o quê? O grama de ouro já é um absurdo de caro, né? Já pensou um quilo? Mas, isso fica apenas nas histórias, né, pessoal? Bom, eu vou encerrar aqui essa história. Comente nos seus comentários o que você achou da história da casa malassombrada e da botija. Deus o abençoe a todos e até o próximo episódio deste canal.